O conceito das Euro-Regências tem a ver com a forma como nós conseguimos, por um lado, articular recursos, sejam eles de natureza pública ou privada, e depois, como é que os conseguimos pôr ao serviço das populações que representam. As Euro-Regências são uma realidade muito estendida na Europa, já desde os anos, mediados dos anos 80, principios dos anos 90, e são o principal instrumento que existe para consolidar, de forma visível para os cidadãos, a cooperação nas fronteiras. A Euro-Regências Galicia e Norte de Portugal tem muitas ventanas e muitas potencialidades. No turismo religioso, no turismo de gol, no turismo náutico, no turismo gastronómico, no turismo medioambiental. Uma é a problemas de, o que você pode chamar de, o que você pode chamar de, o que você pode chamar de, ou de, ou de diferentes culturas que as pessoas têm, ou de tradições, talvez. A outra tipo de problema é o problema administrativo legal, onde você tem diferentes definições, diferentes estruturas legal, diferentes estruturas financeiras, e pode ser muito difícil fazer algo. Um dos principais elementos que estamos trabalhando no Comitê das Regiões é o que se chama a Grupamento Europeu de Cooperação Territorial, o Grupamento Europeu de Cooperação Territorial, que é o caso de Galicia e Norte de Portugal, porque tem mais permanência e pode obter dinheiro europeu com mais facilidade, porque há menos procedimentos burocráticos. Conseguimos homologar uma metodologia para medir o mesmo nas duas partes da Euroregião, Galicia e Norte de Portugal, onde, no ano 2010, há umas vendas para o sector na Euroregião de mais de 2 mil milhões de euros. é uma creação ou uma consolidação de 60 mil postos de trabalho. Acho que esta cooperação é importante e quer Portugal, quer Galicia, são uns tão pequenos, que faz todo sentido que cooperemos e que nos olhamos como um todo e não como áreas isoladas em termos. Há muita identidade cultural entre o Norte de Portugal e a Galicia, sem dúvida. Portanto, acho que estes encontros são importantes para trocarmos ideias, para nos conhecermos uns aos outros e para construirmos projetos, que é o resultado final que importa a todos. É que destes encontros em que se mostram alguns casos que estarão mais desenvolvidos ou que têm mais visibilidade, podemos construir depois alguma coisa em conjunto, sem dúvida. A frontera não é só uma oportunidade para ir de compra mais barato, mas é uma oportunidade para que, por exemplo, empresas que fazem o mesmo nos dois lados da raya, não sejam competidoras, mas aprendam a ser complementares, e o mesmo para universidades e centros tecnológicos. Música 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 Música